Boa noite, eu saio insatisfeito com o resultado, principalmente pelo que nós produzimos no primeiro tempo levando uma vantagem importante de 2x0 para o intervalo, voltamos para o segundo tempo criamos duas chances claras para fazer o 3x0 e não fizemos e aí acabamos nos desconectando do jogo acabou que nós cedemos as ocasiões que geraram os dois empates por outro lado, até comentei com os meus jogadores no final do jogo por outro lado, é melhor que aconteça esse tipo de situação agora que nos permite ainda o erro, nós vamos entrar no mês de março e vão começar os jogos eliminatórios onde esse tipo de desconexão já não pode existir mais Como você observou, o placar poderia ter sido ampliado naquele lance com duas chances sem vida de gols desperdiçadas aquilo beneficiou o ânimo do aniversário, como é que você viu aquele momento, moço? Ali você faz 3x0, você mata o jogo, essa é a realidade e eu acho que aquilo nem acabou incendiando o jogo é que os episódios que geraram os gols foram erros coletivos nossos e aí eu posso entrar no mérito da falta de treino nós fizemos um treino para fazer esse jogo enfim, jogadores que estão se conhecendo e aí a responsabilidade é minha porque toda sessão de treino que nós tivemos é importante abordar todas as situações infelizmente não dá para abordar todas elas porque normalmente a sessão de treino que eu tenho é sempre na véspera do jogo e aí não dá para passar do ponto porque os jogadores precisam chegar descansados para jogar mas ao mesmo tempo, não tirando o mérito do asa mas esse jogo serve como aprendizado para nós entendermos que o jogo dura 100 minutos e durante 100 minutos o nosso nível de concentração ele tem que ser sempre alto No jogo passado me chamou a atenção o fato do Lucas Barcelos morrendo na substituição durante o jogo ele quase que seria expulso de campo pelo árbitro lá em Lagoinhas hoje, por exemplo, na hora que não deu certo foi fazer um drible bonito o Igor, ele terminou perdendo a bola e teve para conter o adversário que fazer a nova falta quando ele já estava de cartão amarelo terminou sendo expulso esse tipo de comportamento você conversa com os jogadores para evitar determinado tipo de situação que não possam vir a prejudicar o time no jogo seguinte como é que é isso na sua ótica? Assim, eu particularmente essas coisas são coisas do jogo e às vezes você faz uma falta a mais tem sempre a interpretação da arbitragem então são coisas que fogem um pouco do nosso controle o lance do Igor especificamente eu acho que são faltas do jogo e aí o árbitro pode dar amarelo como não pode dar amarelo no caso do Lucas é uma coisa mais fácil até de corrigir porque, enfim mas particularmente assim eu tenho problemas maiores para tentar resolver principalmente com o nosso calendário que ele é bem apertado então, mas são coisas que a gente pode tudo que tiver o caso de corrigir mas você gritou muito com aquela linha de defesa durante o jogo principalmente no segundo tempo o que você queria? mais uniforme ali naquele não, ali é simples o Asa as principais jogadas do Asa elas sempre partiram de uma bola longa então assim eu não gosto que a minha defesa baixe sem necessidade só por causa disso não preciso entrar aqui nos pormenores na da parte tática porque senão a resposta ela fica muito complexa mas nós não levamos pressão para o nosso gol de maneira desnecessária então eu saí mais louco do jogo por esse motivo não tinha necessidade de ficar baixando sem movimentação do ataque e nós acabamos baixando sem necessidade então as minhas informações para a linha defensiva era mais por causa disso nada que não seja possível corrigir time mais inteiro agora pelo jogo contra o Ceará nós temos ainda um jogo de quarta-feira tanto de quarta-feira quanto do Ceará assim eu entendo que é um ano atípico por ser um ano de Copa do Mundo mas vale vale assim a sua reflexão e eu entendo as federações entendo a CBF mas eles têm que entender o seguinte é só uma constatação aqui pessoal o protagonista desse esporte é o jogador se continuar com o nosso calendário de domingo quarto domingo quarto domingo quarto domingo quem trabalha com futebol não pode exigir intensidade não pode exigir um grande jogo de futebol tem coisas que infelizmente acaba que não tem como fazer porque nós jogamos quarta-feira em Alagoinhas uma viagem de nove horas e aí eu tenho uma sessão de treino na sexta-feira mais uma viagem de duas horas para cá tenho que mexer no time inteiro praticamente para dar minutagem e não correr o risco de perder jogador por lesão assim eu confesso que detalhe nós estamos terminando fevereiro só e assim é difícil para quem trabalha com futebol e principalmente quem exige que a equipe tenha um grande desempenho tem momento que realmente fica difícil mas esse é o nosso calendário é onde nós trabalhamos e tentar sempre tirar o máximo do jogador já treina no domingo ou na segunda? não no domingo nós também somos filhos de Deus tentar é assim se não volte ver tem treinador passando mal do coração ainda então para não correr esse risco vamos dar o domingo de folga e aí segunda-feira a gente volta para pensar no cruzeiro na quarta-feira obrigado a todos a boa viagem eu que agradeço abraço valeu então